E aí, a dona de casa se virou pra ele, mas senhor Edson, explica pra mim como foi que o senhor inventou essa lâmpada, ora, 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 o cara ficou dez anos estudando a ciência da, como funcionaria, ele vai explicar pra uma dona de casa como funcionou? Olha que resposta sábio, é que ele deveria ser um sábio também, além de sentir isso, ele se virou pra mulher e falou, minha senhora, a lâmpada existe, tchau, só isso, pronto, foi essa a explicação, ele ia perder tempo agora com a dona de casa, querendo conversa mole? Ah, então, não é fácil, então, como eu tava falando, tem cientista da informática que já tá pensando em coisas que nós, nós não acreditaríamos se ele falasse agora, mas se ele falar pra um que tem a mesma competência, ele toma cuidado, senão ele vai ser copiado primeiro do quê? Porque os dois pensam no mesmo padrão relevante, então, ah, essa ideia aí eu não tinha não, fulano, aí ele chega em casa, tchau, 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 é possível, é possível, é possível, já vê o orçamento disso, o orçamento daquilo, e se ele registrar a ideia, já era. Por quê? Porque foi falar com uma pessoa competente Igual a ele Ele deve, o inventor, o cientista Ele deve evitar conversa com Dois tipos de pessoas Com aqueles que fazem a mesma coisa que ele Faz, tá no mesmo nível De criatividade E com o nó cego, né? Porque o nó cego ele vai só duvidar, vai chamar de louco E Você não vê eu Euzinho aqui, ó, eu, Luiz Alves Aqui do programa de Alandira Pois eu falei que eu tinha dois amigos Na Pois já tem várias pessoas me deletaram Do Facebook Só porque eu falei que tinha Aqueles dois amigos, eu não vou mais falar o nome deles Não, senão eu vou acabar Eles pensam que eu tô agora Já tô morando aqui do lado De um mesmo Já tem uns três Que moram aqui no Morumbi E falam, ó, o bicho ele vai lá pro Morumbi Já tá indo almoçar lá Não é assim não, Flamengo É amizade no Facebook Qualquer um pode arrumar Só que eu falei o nome dos dois aqui Pronto, já me deletaram Você, você Tá querendo ser o que você não é Quem é você Eu sei que na distância eles falam isso mesmo Olha, mas aquele amigão Meu Aquele amigão Ele escreveu uma coisa essa semana Eu acho que eu vou é tomar posse Daquelas verdades que ele escreveu, tá Ele escreveu aquilo Eu sei que foi pra Pra família dele Ele é muito familiar, tá Você sabe quem é Não vou falar o nome Senão Acabo ficando só eu aqui Falando nesse microfone Chego lá no Facebook Não tem mais ninguém Falou Esse aí é faladorzinho demais Já tá dizendo que é amigo desse aí E o outro O outro então O outro escreveu um negócio lá Que É que o outro Ele gosta de divulgar as músicas dele Mas de vez em quando Ele escreve umas coisas lá E ele viveu aquilo a vida inteira Agora ele tá passando pra gente Que tá meio desanimado assim Tá meio Que geralmente esses artistas Que não podem ir na padaria Eles curtem uma solidão do caramba, tá É um sufoco O cara com vontade de ir ali Curtir o Corinthians ali no balcão da padaria No shopping center Tem que pôr peruca Tem que disfarçar Tem que tá com medo Ver na hora alguém reconhecer E criar tumulto Então é Fica ali na solidão Então Ele viveu aquilo que ele escreveu Ele viveu não Ele vive aquilo E fica passando pra Pros amigos dele De Facebook Porque Já é Faz parte Como se fizesse parte Da família E É isso daí Agora Isso Através disso Vem um espírito pra cada um Um desses que exclui a gente Que não quer mais conversar Eu falei aqui mesmo O Maurinho tava aí numa boa Quando eu falei o nome de um Ele se coçou todinho Fui lá pra dele Aí eu falei o nome de outro Ele fez assim Você não é amigo desse Sou amigo Então você entra lá no meu Facebook Pra você ver Toda noite Quase toda noite Ele escreve uma mensagem lá De Fraternal Porque nós estamos no mês de dezembro Então aquilo que ele escreve Não é pra nós É pra ele mesmo Ele vive aquilo Porque são coisas bonitas E que tem efeito Não é porque coisa bonita Que é só Fantasia A gente lê Mas vê que a pessoa que escreveu aquilo Nem vive aquilo E nem a ideia dele É coisas que ele copiou de alguém aí Desse mundo Dessa vida Então Como eu tava falando O Quando eu vou Hoje o pensamento do Do dia hoje Do programa Violão em Vida Eu vou falar sobre os espíritos Você entende de espírito, Marinho? Eu entendo Eu vou fazer uma comparação aqui Para o telespectador O netespectador Sobre o espírito de inveja Mas não magoa ninguém Isso aqui não vai magoar Nem quem tem esse espírito Não magoa Aliás Cega de exemplo Para ele tomar cuidado também Porque existe uma frase Que às vezes o feitiço Volta contra o feiticeiro A inveja é pior do que o feitiço Isso não é desde já Desde do ano passado não É desde o começo do mundo Diz que tinha um homem A minha avó contava uma história Que tinha um homem Que ele foi falar um sonho dele Para os irmãos dele E os irmãos dele mataram ele Só de inveja Aliás Queriam matar Mas não deu certo Aí venderam Porque naquela época Um escravo valia muito dinheiro Para trabalhar para o rei Para esse filho Vai trabalhar agora Para o rei Nós vamos vender ele Por umas moedinhas Para Porque ele falou uma coisa Igual que eu Quase igual Que eu falei aqui Eu falei que era amigo Do fulano E amigo do ciclano Aos que tem inveja Fica se mordendo assim Pensando que É amigo pessoal Já quer me vender Por algumas moedinhas Para eu sair fora do Brasil E trabalhar de escravo Lá no Egito Então E era irmão Imagina se o cara não é irmão Que vai aprontar E isso é o espírito da inveja Desmovido de inveja Porque o cara falou Que ele Ia ser rei Todo mundo ia ser Ia Ia Quer dizer Está sonhando ainda Sobre um sonho Mas só em falar isso Para Para outros seres humanos Mesmo sendo irmão Os irmãos já Está querendo ser O que não é isso aí É que eu não existia Naquela época Com esse programa aqui Violão e Bíblia Não existia Isso aí está querendo ser Aquele Luiz Alves Dizendo que é amigo De fulano e ciclano Quem é ele Para andar com essas coisas Na internet Aí É o espírito Então Esse é o meu exemplo Do pensamento Meu não Foi Foi o malão Bad boy Que me falou O malão bad boy Que me falou Esse negócio aí Que A inveja é assim É o espírito E esse espírito Tem nome de ferrugem E o cara que tem inveja Ele é igual um prego A cabeça dele Não funciona É só para levar A martelada A comparação Isso aqui Eu não estou jogando Para nem Para nenhum ser humano Aqui na terra É um exemplo Para Para quem tem esse espírito Tomar cuidado com ele Se quiser Se não quiser Cuide com ele Então Resultado Você pega um prego Enfia ele numa tábua E põe na lama Durante um ano No fim do ano É agora em dezembro Em dezembro Você chega lá O prego Com a martelada Só você quebra ele Porque o ferrugem Acabou com ele mesmo Assim é a pessoa Que tem inveja Ela vai tendo inveja Tendo inveja Ela vai acabando Com ela mesmo Aí um ano Dois mil Ela tá acabada O ferrugem Quer dizer O espírito Que é o ferrugem Acabou Tá acabando com ela Eu gosto de falar Nos espíritos Porque olha o ferrugem Lá fora Não sei se o telespectador Tá ouvindo Um tiroteio De fogo Eles já estão A alegria De eu falar A verdade Meus amigos Esses aí são os amigos Ó Como é amigo Aqui no Morumbi O maior festejo Porque eu tô Tô aqui Falando a verdade Sobre os espíritos O espírito Da 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 inveja Ele é um prego Ele é um ferrugem Ele anda procurando prego Então Quando você tem inveja De uma coisa De qualquer coisa Você tá traindo pra você O ferrugem E você vai ser o prego Aí quando você É fácil de conhecer A pessoa que não tem inveja Ela não Não vive só Desejando as coisas Boas pra si E falando mal Começou a falar mal Da vida alheia Perto de mim Eu já sei que ali Tem ferrugem E fala mal E fala mal E tá Pelo jeito Ele já quer ir lá Matar o A vítima Então Isso Não é bom Aí foi o pensamento Do programa Violão Em vida Já passou Dez minutos Então agora Eu consigo Gravar O meu projeto O que eu quero agora É fazer meu comercial Porque eu já falei aqui Que eu Eu trabalho Quatrocentos dias por ano Pra mim tem negócio Trezentos e cinco Sessenta e seis No ano de sexto Não Eu trabalho direto Direto E já É Quem me conhece Tá aí O Maurinho aí Sabe que eu não minto Eu já trabalhei aqui Dia de santo Não sei o que Dia de De finado Dia de natal Nós É Mas por que Porque você trabalha na marra Porque eu venho E você tem que vir também Então quem tiver comigo Tem que trabalhar E você tem que vir também E você tem que vir também